Depois de ser alvo da CPI do sertanejo, em 2022, o cantor Gustavo Lima se envolveu novamente em uma polêmica envolvendo caixas milionários pagos por prefeituras do interior. Há dois anos, internautas investigaram possíveis irregularidades nos shows do embaixador. Agora, ele vai receber 1,1 milhão de reais para uma apresentação em Santana do Ipanema, Alagoas, paga pela prefeitura. Segundo o Censo 2022, o município tem 46,2 mil habitantes. O show é uma das atrações da Festa da Juventude, tradicional evento da cidade que ocorre de 12 a 14 de julho. Além de Gustavo Lima, a 60ª edição da festa também tem shows de Léo Santana e Mari Fernandes, que vão custar 450 mil reais cada. Já o baiano Durval Leles, ex-asa de Águia, vai receber 300 mil reais, enquanto Léo Madalhães vai ganhar 250 mil reais para a apresentação na festa. Ao todo, os caixas somam 2,55 milhões de reais. Os contratos foram assinados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Conforme o Portal da Transparência, os recursos utilizados não são vinculados a impostos. O Estado de Minas questionou a origem dos recursos e qual seria o retorno financeiro para a cidade, mas ainda não obter respostos. O espaço segue aberto.